São sete, são sete, são sete anõezinhos Contei um, dois, três, quatro, cinco e seis São sete que eu sei e passaram só seis Se não pinta o sete eu conto outra vez São sete, são sete, são sete anõezinhos Contei um, dois, três, quatro, cinco, seis São sete que eu sei e passaram só seis Se não pinta o sete eu conto outra vez Lá vem o seu mestre que faz o que diz E depois vem o Dunga dizendo o que faz Lá vem o Zangado, que mal-humorado E aquele eu feliz, faceiro e manhoso Lá vem o Dengoso e o Resfriado Vem vir o Atim Cadê o Soneca? Só falta o Soneca Em Pirlimpimpim São sete, são sete, são sete anõezinhos Contei um, dois, três, quatro, cinco e seis São sete que eu sei e passaram só seis Se não pinta o sete eu conto outra vez Cadê o Soneca? Só falta o Soneca Em Pirlimpimpim Bamba, bamba, lauê Parate, parate, parate Bamba, bamba, lauê Terlimpimpimpam Bamba, bamba, lauê Bamba, bamba, lauê Bamba, bamba, lauê Terlimpimpimpam Bamba, bamba, lauê Bamba, bamba, lauê Bim, 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 bum, bum